O que é a Grande Rota do Bussaco? Chama-se Grande Rota do Bussaco, do ponto de vista daquela linguagem dos percursos pedestres, é a Grande Rota do Bussaco. É um percurso em estrela, ou seja, tem como ponto central a Serra do Bussaco, a Mata Nacional do Bussaco, junto do Palace, e depois é possível ao caminhante fazer, começar, por exemplo, na Mialhada, fazer Mialhada-Bussaco e nesse percurso, que terá 20 e poucos quilómetros, subir a Serra do Bussaco na sua vertente poente, chegar ao Bussaco e depois ou parar ou prosseguir para Penacova, e aí faz, no fundo, a vertente sul, ou descer para Mortágua e aí faz a vertente norte, ou começar em Mortágua, passar no Bussaco e terminar na Mialhada ou na Pampilhosa, portanto, no fundo, tem um conjunto de variáveis, que permite subir a Serra e descer, se quiser, através de paisagens totalmente diferentes. A paisagem de Mortágua é muito associada a uma zona de florestal muito influenciada pela barragem da Agueira, a zona de Penacova muito com os moinhos da Portela da Oliveira, parte da Mialhada, atravessando a Vila Tremal do Luso e, no fundo, as ribeiras e os moinhos de água da Ribeira da Vacariça, e, portanto, no fundo, permite ali uma combinação total e completa através de um percurso em estrela. É um percurso difícil de fazer? É um percurso para a família? É um percurso mais especializado? Não, é um percurso fácil de fazer, é possível para famílias, e, portanto, dentro do perfil, o perfil é médio fácil. A paisagem, consegue-se ver a barragem? De Mortágua, consegue-se ver a barragem? Sim, consegue-se ver a barragem. No fundo, entra dentro daquilo que foi o espaço onde se deu a Batalha do Bussaco. No fundo, tem interesse cultural. A parte de Penacova-Bussaco, por exemplo, atravessa os moinhos do Vitorino Mésio, onde o Vitorino Mésio esteve instalado uma temporada. A parte de Mialhada-Bussaco tem o Luso e toda a estância termal do Luso e os moinhos de água. Portanto, cada um destes percursos vale por si. É possível, por exemplo, fazê-lo num dia e depois prosseguir no outro. Sendo certo que são três percursos que autonomamente funcionam muito bem.